E o governo encaminhou hoje ao Congresso Nacional um projeto de lei que aumenta a pena para religiosos e profissionais da saúde e da educação que cometem crimes sexuais contra crianças e adolescentes. E também foi anunciado um plano que prevê o fortalecimento dos conselhos tutelares e a ampliação dos canais de denúncia. O plano de contingência envolve vários ministérios. São mais de 20 ações, entre elas a ampliação dos canais de denúncia, já que de acordo com o governo, os casos de violência contra crianças e adolescentes correspondem a mais da metade das denúncias feitas por meio do Disque 100. Hoje, o Disque 100, ele é por meio de um site, ele também é por meio de videochamada, já é por meio de aplicativo, é também por meio do Telegram e nos próximos dias também será por meio do WhatsApp. O governo também encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que endurece a punição para crimes sexuais contra crianças e adolescentes cometidos por profissionais das áreas de saúde e educação, líderes religiosos ou qualquer pessoa que se beneficie da confiança da vítima ou da família para praticar o crime. O aumento da pena e também a questão da prescrição, subir de 70 para 80 anos. Então, nós estamos apresentando o projeto de lei como o Executivo encaminhando ao Congresso Nacional para essa alteração na lei. O governo calcula que mais de 125 bilhões de reais tenham sido investidos nas ações voltadas à proteção de crianças e adolescentes durante a pandemia da Covid-19. Isso inclui o auxílio emergencial de 600 reais, que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, evitou que 5 milhões de crianças entrassem na linha de pobreza. Um acordo assinado com a Confederação Nacional da Indústria também prevê a entrega de equipamentos de proteção individual para conselheiros tutelares de todo o país que trabalham em defesa das crianças e adolescentes. O ECA também vai ganhar edições em outras linguagens para que a informação alcance mais brasileiros. A publicação do ECA em linguagem indígena, Tikuna, a maior etnia do Brasil, na língua brasileira de sinais, a reimpressão do ECA em linguagem apropriada para o público infantil, através do Gibi Turma da Mônica e o lançamento da primeira versão do nosso dashboard ou painel de indicadores da infância no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.